Exatamente, tá faltando uma galera, na verdade, tá ligado? É, então. Vamos lá, agora tá valendo. Caramba, já fez o high ali, conseguiu dar um low. Fez o low high, caramba, boneco, um trator. Agora tomou a voadora do... Uh, lindo, confirma. Boa, o rei art tá com o rei de arte ali, tem que tomar cuidado. Nossa, deu o golpe X, vai matar. Não, isso veio no iX, não, isso daí é o rage drive. Então, é que o golpe que brilha azul é o golpe X, basicamente, né? Então, assim... É rage drive o nome? Tá, rage drive, então. Rage drive. Vocês me complicam, vocês me complicam. É que o cara pode usar tanto o rei de arte, deu o rage drive. Então fala só drive, ativou o drive. Eu já falei, vou pegar o cara mais pato depois no camp aí, Kingão, vou fazer ele passar mal, com o meu large de bola, bola, bola. Ele vai... Não, faz catado, eu não sei fazer... Eu não sei como que se acaba de catado nesse jogo. Ó, cara, vou usar só soco para ele. Isso, isso, isso. Me humilha. Me humilha aí. Bom, confirma ali do North Lane. Pode fechar o round. Vitão, taco... Taco... Ai, ai, ai. Um a zero. Ó lá, isso aí é duelo em família. Ó o carinho do vovô. O vovô com a neta. Tá bom, vovô? O rei rache que ele é o avô dela, né? O rei rache é o avô dela, né? Da Xiao. É que todo mundo que é forte, eles adotam, né? O Lars é outro. Não, o Lars é biológico do rei rache. É mesmo? Ele adotou o Lee e a Xiao. Hum, ó o vei. Ó o rei rache. Ó o rei rache. Ó o rei rache. É, eu acho que eu vou fazer isso. Vou ter um filho fora do casamento. Só para ver se eu não tenho... Clipa aí, clipa aí, clipa aí. Clipa aí, clipa. Mentira. Mentira, mentira. Amanhã ele tá com o olho rosto, só para ver se eu não tenho o sangue amaldiçoado. E aí, agora? Você acha que você é uma mulher ou é um homem que eu tô jogando com? É uma mulher. É uma mulher. Que o Victor já vira jogando com ela. Tá bem defendido. É. É Final Fantasy. É Final Fantasy. É boneca de Final Fantasy, velho. Boa. Eu acho muito louco o design dos personagens do Tekken, cara. Acho que é o capricho que eles têm com os personagens é absurdo. Aqui não tem medo. Caramba, deu uma pisada no pé, velho. Fez o high. Dei boa defesa do North Lane. Victor surpreendendo ali. Defendeu bem. Nossa! Tomou-lhe a bicuda na canela. Lembrando que estamos aqui na Geek Burger Champanhar, velho. Se você é de Curitiba, venha jogar conosco. E já fica, né, a chamada para o próximo camp. Hoje faltou o Quabra, faltou o Cris Ferro, o Fábio Orochi, o Fábio, filho dele, o Anderson. O Leonel não precisa ver isso. Não, pode ver. O Leonel pode ver, sim. O Leonel pode ver. Pode ver. É, exatamente. Só isso, só isso. É, quem mais? Tá faltando mais gente, Rogério. Tá faltando mais gente. O Verminho. Ah, mas dá para tentar trazer. Dá para tentar trazer. Olha lá, fechou o round. Lembrando que agora, perfa, velho. Se matar, é match point para o North Lane. Boa, conseguiu encaixar o low ali, o high. Pô, é low e mid. Nossa, o mob ficou da canela. Fez um 2 ali. Conseguiu punir. Nossa! Vamos lá, o Victor ali com muita cautela. Hum, pode matar? Nossa senhora! Boa, boa, isso aí. Vamos lá. Veitão tá vivo ainda no torneio. Tem muito jogo ainda. Agora eu vou precisar jogar. Ah, fei Maria. Kinga. Kingão contra...